Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como ligar corretamente e rapidamente a Smart TV TCL, então, bora lá? Então galera, é super fácil de estar, no caso, ligando a Smart TV TCL, vocês podem verificar que ela está desligada, que o LED está aceso, o LED aqui embaixo do nome TCL indicando que ela está desligada, aí para ligar ela, basta eu pegar aqui o controle e clicar na tecla Power, essa primeira tecla aqui em cima, no botão vermelho, só uma vez que vai estar ligando rapidamente aqui a Smart TV TCL, eu vou clicar aqui e vocês vão ver que ela vai ligar super rápida galera, ó, o LED, ele no caso apagou, indicando no caso que a Smart TV TCL, ela está ligada, olha aqui, como vocês podem ver, ela já ligou e eu já posso estar utilizando ela aqui, muito rápido de estar, no caso, ligando aqui a Smart TV TCL. Então, se vocês gostaram aqui dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!